Então, quando ela deu a luz a Horus, era como se tivesse ali o Osíris renascido. É uma ressurreição de Osíris. Também tem algumas questões relacionadas a isso. Então, a mesma história de Jesus no Novo Testamento. Alguns pontos parecidos que a gente pode correlacionar. Então, como que a mitologia egípcia, registrada nas paredes desse templo, teria, de fato, influenciado ali na história do nascimento de Jesus? Então, vou mostrar aqui, começar a mostrar umas imagenzinhas interessantes. Enquanto isso, você que está comigo na live, lembre-se, o link do canal da Arqueóloga está na descrição do site, do Instagram. Aproveite, gente, conhecimento não tem preço, tem valor. Isso aí demonstra o quanto há pessoas que estão mais preocupadas em levar o conhecimento, em proporcionar a oportunidade das pessoas pelo menos refletirem um pouco sobre seus mundos através de temas que envolvem a nossa vida. Nós estamos, né, Arqueóloga, amarrados em um ambiente de historicidade sobre tantos assuntos que, às vezes, a gente não consegue se desvencilhar disso. E aí vem um profissional como você, os seus companheiros, seus pares, publicando artigos, pesquisas que vão dar oportunidade para as pessoas pensarem e quando se for fazer uma crítica, porque a Erika, eu acompanho o seu canal e acompanho as suas publicações, como o da Linde também, está sempre aberta a ouvir de forma técnica, fundamentada, aquilo que vai contribuir para o bom desenvolvimento do seu trabalho. Agora, imagine uma pessoa simplesmente movida pela fé, que é criticar uma profissional que procura trabalhar com base em metodologia, em ciência, sabe, com um rico referencial bibliográfico, achar que ela está atacando a fé, que ela está indo contra, principalmente, a religião, não vai produzir um debate saudável. Então, eu peço a você que está aqui, seja você de qualquer religião ou não, vá lá, leia os seus artigos publicados no site, aproveite, aproveite, porque é de graça, pelo menos em alguns, é de graça, não paga nada, e outros que você quiser ter acesso, aquilo ali, me desculpa, tá, Erika, aquilo ali é preço de cafezinho. Até o cafezinho hoje está mais caro do que o que eu vi ali. O cafezinho está muito mais caro. Então, gente, conhecimento não tem preço. O que você está vendo ali com o cifrãozinho é um ato simbólico de reconhecimento do trabalho, porque conhecimento é a maior arma que um ser humano pode ter em mãos para se defender da opressão. Desculpa, tá, Erika, mas eu tive que fazer esse adentro aqui. Fique à vontade aí. Esteja à vontade, sempre que precisar, interromper aqui, perguntar algo. E, assim, ali que a gente tem, que cobra lá no site, na verdade, não é nem uma cobrança, né, o site é livre, é de graça, mas a gente tem a revista também, o Almanac Arqueo História, e, lógico, por ser uma revista, é uma publicação, é uma publicação bimestral, digital, é praticamente um livro que a pessoa adquire, e muita, assim, é raro, acredito que não existe uma revista como essa aqui no Brasil, eu, pelo menos, nunca vi. Então, modéstia à parte, tá, pessoal, porque a pesquisa ali é com muita seriedade, são quatro profissionais totalmente engajados, e você vê que a gente desmistifica alguns temas interessantes, então, é bem bacana. E, inclusive, isso aqui que eu estou trazendo para a live, eu vou começar a aprofundar também em matérias lá na revista, vou começar a desmistificar, né, trabalhar a arqueologia em prol de desmistificar algumas questões, como a própria questão do cristianismo em si, e outras áreas também. O Jesus dos Evangelhos seria uma ressignificação do hermetismo, alguns profissionais defendem, assim, o hermetismo, tem até uma live que eu fiz no canal do Glaucio Gonzalez, sobre as influências do hermetismo no cristianismo, que hermetismo também vem ali do Egito, né, então, eu abordo sobre isso lá, em breve vai ter vídeo lá no meu canal também falando sobre isso, então, o hermetismo em si, ele influenciou muito a questão, tanto do judaísmo como o cristianismo, do judaísmo ali com Abraão, com Moisés, porque o Thoth, o Tiahuti, em egípcio antigo, o Deus da sabedoria, né, acho que tem um slide que eu vou mostrar ele para vocês, com a Isis, ele funciona, ele tipo atuando como se fosse o anjo Gabriel, o anjo Gabriel que vai anunciar a gravidez da Maria, e aqui vai anunciar a gravidez da Isis, né, então, o Thoth, que é o Deus, né, que dá a sabedoria, dá a escrita, do alfabeto, enfim, da matemática, é ele, que é o mesmo Hermes Trismegistus, então, está totalmente ligado ali ao hermetismo, que veio do Egito, que entrou em sincronia ali com os gregos, né, os gregos pegaram muito ali do Egito, e levaram para construir também todo esse personagem, o Hermes Trismegistus, né, e o Hermetismo em si, então, há muitas influências herméticas também, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é como se fosse uma grande salada, na verdade, né, então, tem uma live no canal do Glaucio, que eu falo sobre isso, Glaucio Gonzalez, e em breve vai ter um vídeo no meu canal, onde eu vou abordar mais aspectos dessa questão do Hermetismo no Cristianismo, lembrando, pessoal, o meu canal, ele é voltado para arqueologia, como em todos os meus canais, tanto no Instagram, como no YouTube, a arqueologia com a Érica é voltado para arqueologia como um todo, ah, a Érica é uma arqueóloga que ela trata da Bíblia, não, eu entro em algumas temáticas com relação ao meu trabalho, ele entra em algumas questões envolvendo a Bíblia, sim, é normal, porque a Bíblia em si, ela envolve, né, questões históricas, arqueológicas, que precisam ser colocadas, mas é um canal voltado para arqueologia como um todo, quem gosta de história, arqueologia, então, mitologia também, então lá tem bastante sobre isso, e no nosso site também, tá bom? Eu acho que houve até uma pergunta envolvendo o Êxodo, Ramses, se há a ligação entre Ramses II, eu não sei se a pessoa perguntou isso, e o Êxodo. Sim, eu ia deixar para o final, para não te atrasar, não é nem para não só acumular, e a gente poder degustar, porque o negócio está tão gostoso, daqui a pouco eu vou até pedir a pizza, o negócio está maravilhoso aqui, que banquete é esse que você trouxe para a gente, menina, que banquete. Quando você começou a falar aí, Dudo, olha, eu vou pegar isso, vou mostrar para o Jesus doer, e continue, minha filha, continue, porque eu estou me sentindo aqui uma criança num playground. Pois é, eu aqui estava concentrada, mas eu vi rapidamente essa questão, acho que ele botou Ramses, ou foi Ramses II, que no caso é ele que é atribuído ao período ali do Êxodo bíblico, então, assim, não há nenhum, no artigo que eu escrevi, que está lá no site Arqueo Histório, sobre o Êxodo desmistificando, é assim, eu não encontrei em nenhum momento evidências baseadas, me baseei também em livros, eu cito alguns livros, algumas fontes, o próprio Ministério de Antiguidade do Egito, ele não reconhece o Êxodo bíblico, não é porque, ah, Érica, estão escondendo evidências e tal, não, não é isso, pessoal, como já vieram me abordar com isso, estão escondendo evidências, por que que eu esconderei evidências disso? Eu mostro, inclusive, no artigo, uma estela, uma estela bastante conhecida, famosa, desse período descrito do Êxodo, uma estela que pertence ao Ramses II, uma estela que é um artefato, geralmente, de mármore, de pedra, de algum tipo de pedra, de mármore, às vezes de granito, e lá onde a gente tem inscrições, algumas iconografias, inscrições hieroglíficas, bastante inscrição lá, e nada foi, e é justamente referente ao período ali do Êxodo, e nada foi relatado sobre Êxodo, sobre o faraó ter participado, e juntamente com o seu exército, ter cruzado ali, participar daquela situação ali no Mar Vermelho, então não há nenhum registro, nenhuma evidência, mas se a pessoa descobrir alguma, ela pode apresentar, sem problema, mas até o momento, o que se sabe, o próprio Egito, ele reconhece dessa forma, que até o momento, o próprio doutor Zahir Hawass, que é um arqueólogo, egiptólogo, acredito que muitos conhecem o trabalho dele também, ele pesquisou a fundo, eu mostro até no artigo, algumas regiões que ele foi, ali do Sinai, teve outra região lá, que está ligada, a uma erupção de um vulcão, ali na região do Mar Vermelho, mas nada correlacionado ao Êxodo, assim, zero evidência, aí o pessoal diz, mas é que não é porque não tem evidência que não possa ter acontecido, pois é, mas para eu afirmar uma coisa, eu tenho que ter algo, alguma evidência, algum embasamento para eu poder afirmar, então quando eu não tenho nada disso, aí fica complicado, né, então voltando aqui para o slide, pessoal, esta imagem, pessoal, são na verdade desenhos que foram feitos a partir de relevos encontrados nesse templo de Oros, ali em Edifor, em Luxor, relevos do nascimento de Oros, representações ali da deusa Isis, né, você vê ali que tem várias cenas, né, são várias cenas interessantes, desde a anunciação, Toti aparece para ela, o Tiahuti, ele aparece para ela e diz, olha, você vai gerar o filho e tal, tal, e aí tem o período que ela recebe ali o Espírito, como se fosse o Espírito Santo, então tem várias questões e ela fica grávida, então tem algumas questões relacionadas a isso lá nesse templo, né, isso aí é só um desenho que foi feito a partir das imagens que foram vistas lá numa das partes do templo, certo, então a maioria dos turistas que passam por esse templo em Luxor não se dá conta de uma figura intrigante naquelas paredes, em uma das salas ali do santuário existe aquilo que já foi apelidado de o presépio de Aminhotep III, Aminhotep III, ou mesmo Aminophis III, que foi o pai do Akhenaton, certo, o Akhenaton que é o Aminophis IV ou Aminhotep IV que está relacionado à instituição do monoteísmo ali no Egito, então esse presépio, né, ali são relevos que contam a história do nascimento do Deus Oros e que se assemelham muito ao nascimento bíblico ali do Jesus, né, então as figuras na parede desse templo elas representam a anunciação, a concepção, o nascimento e a adoração do bebê Oros, né, assim como descrito nos evangelhos bíblicos com relação ao personagem Jesus, então há muitas semelhanças que eles foram encontrando com relação a essas iconografias e os relevos feitos há cerca ali de, o que, 3.500 anos atrás elas mostram no primeiro quadro você tem ali podem ver o deus Thoth anunciando o deus Thoth que está relacionado ao hermetismo, a todo o conhecimento ali hermético, o deus Thoth ele é anunciando a virgem, no caso, o Isir, já que Osiris, no caso, ele já havia morrido aí, ele já havia sido assassinado por Seth, então ele vai anunciar à virgem que ela irá gerar Horus e no segundo a deusa Nef faz o papel tipo como se fosse o Espírito Santo que a gente conhece da religião cristã impregnando a virgem e isso a gente sabe, pessoal, porque além das iconografias ah, Érica, mas só tem os desenhos não, esses desenhos são baseados são feitos de acordo com os relevos encontrados numa das paredes desse templo vou já mostrar alguns relevos para vocês eles estão muito assim, alguns deles estão um pouco apagados então por foto não é muito legal quando você vê pessoalmente lá olhando para a parede você vê várias dessas cenas por quê? porque você vê inclusive mesmo estando um pouco clarinha, apagada dá para você ver perfeitamente e para ler também as inscrições hieroglíficas então não é só o desenhozinho ali da Isis do Toth tem as inscrições hieroglíficas explicando cada uma dessas cenas tá bom? então não sou eu que estou falando tá certo? então outra cena curiosa é a existência de três reis ou magos que trazem presentes ali e vão adorar lá o bebê Horus também tem essa cena então é bem interessante esse relevo aí esses desenhos contidos nesse relevo e aqui pessoal aqui vocês vão ter que aumentar muito né? porque realmente essa é a pior parte tá? um pouco apagada um pouco não muito mas quando você vê de perto por foto não é muito legal mas de perto então essa parede aí pessoal a gente tem os relevos do nascimento de Horus né? e infelizmente eles já estão bem desgastados difíceis de realmente serem percebidos por fotos mas pessoalmente percebe-se melhor as imagens que são retratadas ali há vários hieróglos se você aumentar você vê que tem várias cenas né? que tem várias cenasinhas sendo representadas e a gente tem várias inscrições também hieroglíficas certo? mas essa de fato ela não tá num bom estado né? deixa eu ver se a próxima ela tá melhorzinha aqui a gente já tem uma dá pra ver Isis dá pra ter uma ideia né? então aqui a gente tem Thoth não sei se vocês estão vendo porque a parte que tem o Thoth tá bem desgastada no lado esquerdo e a Isis no lado direito certo? e uma série de inscrições hieroglíficas cartuchos com muitas inscrições certo? então o Thoth que é o como eu falei é o deus do conhecimento tá relacionado ali ao hermetismo da sabedoria da escrita da música da magia ele que faz a anunciação a Isis né? inclusive dizem né? tem alguns pesquisadores que apontam ali Thoth como tendo tipo sido um professor ali pra o Abraão lá do Antigo Testamento né? tem toda uma relação hermética ali com o Antigo Testamento também então Thoth que é o deus da sabedoria da escrita da música da magia ele que faz essa anunciação a Isis né? ele fica ali de frente pra ela e tal então esta imagem pessoal mostra isso apesar do Thoth da figura dele na parede nessa parede tá bastante deteriorada nessa representação então muitos pontos interessantes que parecem ter sido de fato copiados da mitologia egípcia pro cristianismo então um fato interessante a saber por exemplo sobre a data do 25 de dezembro que é a comemoração do culto ao sol pelos povos antigos o próprio Horus filho de Isis ele tá relacionado astroteologicamente ao sol né? o deus sol falcão solar né? ele tem um rosto ali de falcão então a explicação é a seguinte né? que 21 de dezembro marca o solstício de inverno e nesse momento o sol ele tá em um ponto mais baixo então os povos antigos eles descreviam um solstício de inverno como assim o sol em sua caverna então durante três dias o sol ele permanece lá na sua caverna e o primeiro dia quando o sol começa a subir novamente é meia noite ali do dia 25 de dezembro então assim essa data hora ela pode ser considerada como ali o nascimento do sol em uma caverna então a concepção egípcia astroteológica da religião egípcia é essa para o dia 25 de dezembro que acabou sendo adotado também pela religião ali pela religião cristã então deixa eu mudar aqui porque eu acho que tem mais uma foto essa daqui essa aqui pessoal é Isis ela tá sendo impregnada pelo Espírito Santo não sei se vocês estão conseguindo tá bem clarinha mas tá aqui a Nef que é uma deusa a deusa Nef com o Ankh na mão a cruz ansata impregnando a deusa Isis com o Espírito Santo para que ela dessa forma possa engravidar do Horus gente o que que é isso um brinde a deusa Isis a Horus e todos os deuses do panteão egípcio deixa eu me salvar aqui com esse vinho aqui vai embora E aqui a gente tem uma outra imagem uma cena de Isis sendo assistida no parto ela tem algumas pessoas aqui com ela aqui é justamente a parte do parto dela onde ela vai dar a luz a Horus e pessoal lembrando que tem várias inscrições também hieroglíficas aqui porque talvez não dê pra enxergar muito bem por foto mas a pessoa olhando de fato estando no local vendo de perto você vai ver várias dessas inscrições certo explicando a cena e tudo direitinho então esse aqui é um outro livro do doutor Wallace Buddy aquele que eu indiquei lá o livro dos mortos dele e ele tem uma série de livros sobre o Egito falando da da vida daquele contexto histórico da época então esse livro é interessante que é as ideias dos egípcios sobre a vida futura bem interessante também e aí ele fala muito da questão da religião também então ele em Osíris ali os egípcios cristãos eles encontraram o protótipo do Cristo é uma espécie de é uma na verdade o Cristo ali no Egito é como se fosse uma mistura até do próprio Osíris e do Horus alguns colocam dessa forma como no caso Wallace Budd ele diz que em Osíris os egípcios cristãos encontraram o protótipo do Cristo e nas pinturas e estátuas de Isis amamentando lá o filho Horus que tem imagens também dela assim amamentando ele eles perceberam o protótipo ali da Virgem Maria e seu filho então nunca o cristianismo ele encontrou em outro lugar do mundo um povo assim cujas mentes estivessem tão bem preparadas para receber suas doutrinas como os os egípcios então ele faz o tempo inteiro essa correlação cristianismo egípcios egípcios cristianismo e essa citação que eu falei ela está num livro dele que é esse livro Ideias Egípcias da Vida Futura do doutor Wallace Budd Adão o doutor o doutor o doutor eu